Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir like, porque é muito importante mesmo, então, meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza? Muita gente vem pedindo as skins, galera, mas, meu, vocês não tão deixando muito like como antigamente, então não tem como mandar as skins, mano Só se a gente tiver uma quantidade de like muito grande, galera, sério Então, velho, vamos deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, meu, porque o YouTube tá bugando o like de vocês Então, velho, confiram se vocês tão deixando realmente o like, beleza? Porque isso é muito importante, sério, muito importante mesmo, e eu conto com cada um de vocês, meu Quando voltar a ter uma quantidade legal de likes, eu mando as skins garantido pra vocês, pode ser? Mas tem que pegar o like em todos os vídeos, galerinha, então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal E também ativa o sininho que é muito importante, demorou? Agora fique com o vídeo que tá bastante legal e divertido Não tenta nenhuma gracinha, tá me ouvindo? Nenhuma gracinha mesmo Tá bom, eu sei que vocês estão mais fortes e tudo mais, eu não vou tentar Querendo ou não, a parte boa do caro tá dentro de mim também Então você tá ficando do bem? Não, não, claro que não Não tô ficando do bem coisa nenhuma, não Claro que não Certeza disso? É claro que sim Ai, meu Deus do céu Vai, vamos logo A porta tá aberta Vovô! 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 Cadê ele? Eu não queria falar nada não Mas eu tô sentindo uma energia bem diferente vindo daqui Energia Volta aqui embaixo Como assim energia? Bom Lembra que eu... Você falou sobre aquele pergaminho do Mar da profecia? Quem... Algum dos dois que lesse Um ia ficar meio maligno Então Eu tô sentindo meio que isso Você tá querendo dizer que o meu avô Tá do mal? Bom Não tô falando 100% isso Mas eu acho que sim Ai, meu Deus do céu Eu preciso encontrar ele Eu preciso encontrar ele Eu preciso encontrar ele Bom Eu não posso ficar te levando de pra cima e pra baixo Você vai ter que ficar aqui Mas Já que eu não posso confiar 100% em você Eu vou fazer uma coisinha O que é isso? Não faz Eu achei o que é isso Não faz Não faz Não, 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 não Tem, não Seu maldito Eu não consigo já atirar a cara agora Que raiva, que raiva, que raiva Você vai ficar aqui dentro agora E se você sair daqui Eu nunca mais tiro esse tenro de você Tá me ouvindo? Ai, eu vou ficar aqui É, eu acho bom mesmo, tá Agora eu preciso saber aonde o meu avô foi Ele não deve estar nada bem Eu tô com medo do que pode acontecer Cadê ele? Vovô! Vovô! Ai, aonde que ele pode estar? Aonde? Será que ele saiu da vila? Alguma coisa? Deixa eu dar uma voada Não é possível É ele ali? Vovô! Vovô! Vovô, para Tirei isso da sua mão agora O quê? Vovô, isso não é você Você tá tentando me atrapalhar Vovô, isso não é você Isso não é você Por favor, para Saruto, sai daqui Vovô, sou eu Vovô Sai daqui Vovô Ai, eu não tenho opção Vou ter que enfrentar ele Calma, calma, calma Nunca achei que eu ia precisar fazer isso com você De verdade Me desculpa, vovô O que você vai fazer? Eu vou precisar fazer isso com você Você vai me bater mesmo? Você tá fora de controle Você tá fora de controle Eu vou te bater também, então Olha o que você fez Vovô, a vila A vila Vovô Isso não é você Isso não é o meu avô Vovô, para com isso Isso não é você Isso não é você Isso não é você Não sou eu? É claro que não Você é bom Você é do bem Você sempre quis do bem Pra essa vila Cala a boca Eu quero poder Meu Deus E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que tentar acertar Não tem o Roll nele Cadê ele? Onde ele tá? Ali Ali A minha senhora A casa do meu pai Tá Da do meu avô Cadê você? Para de fugir Para Não Não O seu melhor amigo O Naruto tá aqui dentro Ah, ele não é não Eu tenho que vencer dele Ai Não Eu preciso chegar perto dele Pra jogar isso em você Você tá me tentando Me acertar isso aí? Quase Você acertou Fica parado Fica parado Eu preciso te acertar Com isso Agora você não consegue usar chakra mais Me deixa usar Não Eu não vou Te tirar desse Tenro Agora você vai ter que voltar A ser o meu avô Que era Me deixa usar agora Não Não Se você não voltar O seu meu avô Você nunca mais Vai usar chakra na sua vida Saruto Vovô Pega isso aqui Vovô Saruto 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 Você também? O que aconteceu com você? Esse conhecimento todo Vovô Você tem que tentar esquecer Para de pensar nisso agora Para de pensar nessas coisas Para de pensar nisso Meu Deus do céu Meu Deus do céu E agora como que eu vou levar ele pra lá? Como que eu vou levar ele pra lá? Vovô Vamos pra lá Eu não sei se ele segue Me desculpa Eu vou tirar esse Tenro de você Pra você usar chakra Mas por favor Não volta a ser O que você tava sendo Por favor Despertar Calma Relaxa Isso foi só um Me lembrou dos velhos Dos velhos tempos isso Você tava ficando louco Você lembra o que você fez? Sim Eu queria poder Mas vovô Você tem que entender Que poder não é tudo Poder não é tudo Que a gente pode ter A gente tem que Eu sei Mas minha cabeça queria Eu acho que isso É algum tipo de maldição Sabia vovô? Talvez seja O maior conhecimento Talvez seja a maior maldição Só que agora Você tem que tentar esquecer Eu posso Fazer um jutsu Pra você esquecer Que você aprendeu Você quer que eu faça isso? Depende Só se for coisa ruim Porque esse conhecimento Eu acho que é bom pra gente Não é? Tá Eu não faço isso Mas você tem que me prometer Que você vai estar mais forte Do que isso Que você não vai se levar de novo Tá Tá Certeza que eu posso confiar em você Sim Sim Calma Tá Tudo bem Vamos pra casa Agora eu tenho que te mostrar uma coisa Tá Vamos lá Ai meu Deus do céu Fique com medo Vovô Achei que eu ia te perder Pra sempre Agora Não Relaxa Calma Saruto Você tá bem mesmo? Você tá muito calmo agora? Você tava Muito agitado Até agora Pouco Você tá realmente bem? Eu tô tentando Ficar normal Entendeu? Então quer dizer que você não tá normal ainda Por exemplo assim É um sentimento dentro Você também deve estar meio que sofrendo um pouco disso É Um pouco Mas não tanto quanto você vovô Não sei lá porque aconteceu isso Tá Vamos lá Eu tenho uma surpresa pra você Tá preparado? Vamos lá então Tá Mas me prometeu Que você não vai ficar brava comigo Tá bom Tá bom Eu não vou ficar bravo com você Vamos lá Três Dois Um E Tá Vamos lá Tá na hora O que? Não Calma Calma Oi Bivo Me solta Me solta Eu não consigo O que você tá fazendo aqui? Pergunta pro seu queridinho neto O Saruto Meu papai O que você tá fazendo aqui? Pergunta pra ele Pro seu netinho O que ele tá fazendo aqui? Ele veio te ajudar Ele veio te ajudar E ajudar o caroto também Essa criatura Desprezível Veio fazer isso? Ele pode ajudar você Ele pode tirar esse mal De dentro de você Vovô Você tem certeza disso? É Eu tô sendo meio que obrigado Segurando pra não usar meu poder Em controlar você consegue Tá Tudo bem Deita aqui na minha frente Vivo Agora você vai ter que pensar Em um vazio Como se fosse Tipo a sua vida fosse um vazio Pra você nunca pensar Nessas profecias Nesses júdios E tudo mais Você só vai querer pensar nelas Quando você realmente quiser Alguma informação Você tá conseguindo Vovô? Vovô? Oi Você conseguiu? Deu certo? Pensa nisso? Consegui Parece que alguma coisa Prestou de você, não é? É Agora vocês podem tirar O Tenro de mim Vocês não acham? Que tal não ficar pra sempre Com esse Tenro Pra nós É Esse gente Deixar você pra sempre Com esse Tenro Porque você já fez Muita maldade Com o meu filho também É E você é um tagarela Que fala demais, não é? Muito bom Deixa eu pra sempre Com esse Tenro Mas quero que você saiba Uma hora ou outra Aquela pessoa Que trabalha pra mim Vai vir aqui Tirar isso de mim E aí sim A fila de vocês Vai pro água abaixo